O Instituto Barão de Tararé faz dez anos. E nesses dez anos ele ficou tão próximo da gente, nós o chamamos simplesmente de barão. O barão foi muito importante para todos nós, profissionais da mídia, que estávamos alijados da grande imprensa e tínhamos muita preocupação com a qualidade da informação e suas consequências sobre a política. Nós debatemos lá dentro, nós discutimos formas de resistência lá dentro, nós levamos de lá para fora as nossas preocupações e as nossas denúncias. O barão fez parte de nossas vidas e continuará fazendo com qualidade nessa década que vem e que nós vamos ter que repensar tudo junto com uma sociedade que está vivendo na pele e perdendo pessoas queridas por conta da desinformação e do poder abusivo e do poder abusivo da mentira. Nós vamos lutar pela verdade em torno do barão. Obrigada, barão, pela sua companhia e continuaremos com ela.